O milagre foi assim, instantâneo, o meu pé que pisava torto para fora, que estava doendo. Naquele momento, durante o culto, eu já tinha sentado várias vezes porque o pé doía, parou de doer e até agora estou se maravilhada. Eu já conhecia a família do reino através do meu irmão e por ter visitado aqui algumas verdes, nós não somos da cidade, eu já sabia de tudo que acontecia ali naquele lugar. E um dia, conversando com a minha mãe, ela disse que desde criança, eu reclamei primeiro, né? Primeiro eu reclamei que eu estava sentindo muitas dores nos meus pés e nas costas também. E ela disse assim, que desde criança já tinha diagnosticado que eu tinha uma das pernas menores. Que era por isso, então, que às vezes a minha passada era muito torta. Então, eu pisava muito para fora, meu pé era muito torto e isso me causava muitas dores. Não só nos pés, como também nas costas, no joelho. Eu já não podia usar salto alto, já não podia andar correndo. Já aconteceu de eu virar o pé e cair na rua pela passada ser muito torta. E já sabendo o que acontece aqui na família do reino, né? Os milagres, as maravilhas. Eu estive no culto da quarta-feira profética e quando o apóstolo falou que quem tivesse alguma coisa fosse até a frente para receber a oração, eu não podia perder essa oportunidade. Chamar aqui na frente, essa noite, aquelas pessoas que saíram da sua casa dizendo assim, eu vou lá hoje e eu vou ser curado. E eu fui e expliquei qual era a minha condição. Naquele momento ele pediu para me sentar e ele orou e imediatamente a minha perna cresceu. Dá para ver que essa aqui é bem mais curta ou não? Olha, o que é mais curta? Porque ele tem uns dois ou três centímetros menos, está vendo? A câmera consegue perceber aí? Todo mundo agradece. Perna esquerda, cresça em nome de Jesus. Irmãos, foi assim, instantâneo. O meu pé que pisava torto para fora, que estava doendo. Naquele momento, durante o culto, eu já tinha sentado várias vezes porque o pé doía. Carô de doer e até agora estou se maravilhada. Porque o milagre foi assim, instantâneo e foi muito maravilhoso. Porque uma coisa, às vezes, que podia para outras pessoas parecer pequeno, me prejudicava muito. E hoje eu estou curada para a glória de Deus. E hoje eu estou curada para a glória de Deus.